Na última sexta-feira, na PR-493, em Itapejara do Oeste, foi registrado um acidente entre uma carreta e um Santana Quantum. De acordo com relatos, o Santana realizava a travessia da pista quando recebeu o impacto da carreta que seguia, sentido Coronel Vivida, Itapejara. Com o impacto, o veículo foi arremessado para fora da pista. O SAMU foi acionado para atendimento de primeiros socorros ao condutor do veículo. Ele sofreu ferimentos leves, sendo levado à casa hospitalar em seguida. A pista ficou bloqueada por algumas horas, isso porque a carga do caminhão ficou espalhada na pista. Os danos foram de grande monta.